Música Policiais da Força Tática do 6º Batalhão, tira de circulação mais uma arma de fogo Lá, região sul, Jerusalém, o tático está batendo pesado, né Sargento Torres? Pois é, quando a gente está de serviço a gente tenta fazer o máximo possível para dar segurança à sociedade A gente se deparou lá na Vila de Jerusalém, Vila da Paz ali, com um elemento nessa moto aqui Ao ver a viatura empreendeu fuga, começou um acompanhamento tático Foi até uma residência no Parque Rodoviário, acompanhamento, onde ele entrou nessa residência E aí, quando a gente adentrou a residência, lá foi encontrado um revólver calibre .38 Duas espingardas calibre .32 e uma espingarda de pressão modificada para calibre .22 e munições Sargento, o Alain já é conhecido no mundo do crime O que pesa nele lá? Ele é conhecido como traficante, rouba também, faz o assalto Então ele é um indivíduo muito perigoso dentro daquela região A gente recebeu várias denúncias que lá próximo da residência onde ele foi pego Lá, constantemente, durante a noite, é tiroteio direto Lá, aquela moto ali é roubada? É não, senhor É roubada? É não, senhor E aquele revólver, o senhor pagou quanto? É, não O senhor comprou ele aonde? Lá, não pagou a troca E aquelas armas de fogo longa ali? Aquela, uma 32 e uma ficalça, ficalça 22 de chumbo É minha também Tudo é sua? É Quer dizer que as armas são suas, as armas longas? É, 38 tudo é minha Hã? As armas todas é minha, senhor Todas as suas armas? Aquelas armas longas? É O Alan andava nessa motocicleta de placa OED 9776 E esses elementos, ele usa essas armas aí, ali naquele... Pra atirar nos guardiões da polícia militar ali, que é implantada ali na Jerusalém Porque estão inibindo o tráfico de drogas naquela região E eles usam essas pingadas aí pra atirar nos guardiões Eles fizeram a perpuração de um buraco pra calçar que tipo de munição, sargento? Munições 22 Aqui é munição 22 Ela é aparentemente de pressão, mas ela calça 22 Aqui ó, a quantidade de munição, a gente está vendo aqui cartucho, que é um cartucho desse aqui Que cartucho é esse aí, sargento? É 32, é 32 Que é dessa arma aqui 32, quer dizer que tem duas armas aqui ó, mostra pra gente aqui se essa arma é O sargento vai fazer demonstração pra gente Que eles, olha assim ó, aí calçam 22 32 32 ó, 32 Olha, é um perigo né sargento? E aí também essa daí mata Mata sim, aqui é capaz de matar qualquer pessoa uma arma dessa O Alan é o terror, assume que as armas é dele E a gente recitando mais um flagrante do Repórter 10 Música Música Música